Oi gente, eu vinha pra passar um aviso aqui pra vocês. Bom, acho que janeiro, gente, janeiro, não sei se eu posso viajar, eu não posso, eu vou viajar, gente. Só que ali, lá na viagem, não pega sinal no meu celular, gente. Essa, eu não vou fazer vídeos aqui, porque não pega sinal, tá bom, gente? Esse só, esse vídeo só vai pra passar outra semana, gente. Essa outra semana, é quase sem fevereiro que eu vou fazer vídeos. Porque em janeiro não vou gravar vídeos, não. E esse vídeo, eu vou fazer alguns vídeos pra enviar pra mim, pra outros, pra compartilhar aqui no meu canal, gente. Esse é um aviso muito sério, gente. Gente, esse, esse, só vou gravar vídeos em, só vou gravar vídeos em 2024, gente.